E aí Ó, o Maguinho já foi pegando na moto já Ó galera, isso aí então, vamos começar mais um vídeo muito louco pro canal aí Vamos destruir esse carro aqui a la Street Fighter, todo mundo dando porrada nessa merda e até explodir Pega o machado, pega um pedaço de pau e pedra, olha aí ó Tamo aqui com o Marcio, o Alguro, o Roger, o Maguinho e o Guga Calma aí Calma galera, vou tirar foto Tem um fazendo o cujo ali com a arma na mão Ele tá destruído o cara, ele tá lá esperando bater Davy Jones, ó Davy Jones, aprende jogar Finge que esse carrinho aqui é a tua cara Aprende como é que se faz aí, ó Esse vídeo aí, ó Ô Guga, não, não, tira o miro de amigo, tira o miro de amigo Tira o miro de amigo Seu gordo Grosso, seu viado Vamo ver, vamo ver, ó, quem pode ficar primeiro, caralho O Arthur não pode em pé, Arthur Olha ali em casa O Arthur não pode em pé, velho Chega pra ficar ali em casa Ah mano, matou eu, velho O Arthur é aqui, velho Caralho, o Arthur fez uma maldade que eu vi, velho Olha aí Não, não, o Arthur O Arthur é pilantra, mano Não, ô O Arthur é sem vergonha Nossa, o Magui tá puta que pariu, velho Magui, chega aí Ele vai lá no Arthur de novo, ó Ai, caralho Foi ali, velho Foi mal, foi mal, mano Só se liga nas mortes e pegar na polícia Que a polícia ferrou Ai, caralho Não, cara, foi bater no carro, bateu no pé dele e ele caiu Faleceu Que pariu, velho Não estoura nunca os carros, velho Até chegar aí o carro esplendido Ih, capaz Bem tranquilão Ih, vai demorar esse aqui, velho Ó, tá sendo fumaça já, galera Aqui, ó Tá fumaciano Ah, mas ele não tá bem destruído, cara Não, mas não quer dizer, cara Ele tá batendo na frente, né Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu bater um pouquinho Abre as portas do carro e vamos arrancar as portas dele Não, não, é só na mão, Arthur Só na mão, sem moto, Arthur Sem moto, tá na mão Seu merda Para, mano Arranca com porrada Pode abrir as portas da porrada e arrancar, se quiser Vai pra lá, certo, Arthur O que que é isso, cara? Eu matei dois ali e veio Como é que eu fiz isso, cara? Eu soltou na frente do carro e estou fazendo um bolinho aqui, cara Não sei Caralho, velho Que job, cara Olha só, cara O gringo entrou na live aqui O gringo entrou na live aqui e perguntou What is this shit? Fala a coisa Hi! Hi! Nem a gente não sabe, cara Meu Deus do céu, cara, você tá lindo, cara Tô com fome Va Harry P. Pois é, você estão se matando ai, cara Coloca essa porra Vai parou e cai em cama Isis, ue Scar Eu vou até bater no nome. Bugou, bugou, bugou. Vamos dar uma manobrada de Scarra. Vamos ver se ele liga ainda. Para um pouco de bater. Ih, já tava que deu furada. Agora aqui, deixa ele aqui. Vamos bater de novo. Olha o Shawn está vindo aqui. Seu arco inimigo está na sessão. Quem é seu arco inimigo? Eu? E aí Shawn? Entra aí, mano. O Shawn vai destruir o carro aí, mano. Pô, Maguinho. Você está na frente do martelo, mano. Mas o martelo sai tão lindo, cara. Falou. Não tem ninguém ali onde eu tava, velho. Quero pegar uma hora e fazer aquela dos Jason de novo, cara. Vai escurecer. A gente não precisa destruir o carro ainda. Vai escurecer. Vai amanhecer de novo. Vai escurecer e nós estamos aqui. Quando tava, sai o céu. Acho que o dia passou umas três vezes, cara. E o carro não tinha nem fumaciado ainda. Só de dois, né? Só de dois batendo é foda. Ó, o carro já tá fumaciando legal, galera. Não, 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 Arthur. Não, não. Só na mão. Só na mão. Só na mão. O que é que tá de moto ali? Só na mão. Só na mão. Só na mão. Só na mão. Tem os cara me acertando aqui, mano. É o Senna que não confia o Raego. É o Senna que não confia o Raego. Ou você que veio pra cá, cara. É, pôde sim. Esse Google aqui não entra, mano. O cara tá me acertando com você duas vezes, já. Caralho, velho, cara. Esse cara vai acertar. Eu tô parado, nem mexendo a porta aqui. Eu só tô na porta aqui, ver se eu rolo com essa porra. Quem dá mais? Vocês acham que explode em menos de cinco minutos? Eu acho que explode nunca mais nessa porra. Explode sim, já tá fumaciando, cara. Não, tem os cara batendo no ar aí. Só uma semana. Ô, Marcio, pra mim é tudo que tá batendo no ar, Marcio. Pra mim é tudo que tá batendo no ar. Ó, tá o Guga. Tá todo mundo batendo no ar. Só eu que tô batendo no carro aqui. Não, mas o ar tá fumacando já. Eu tô fazendo o vídeo depois que eu vou postar. Essa parte tá linda, tu tá batendo no ar aí. Vixe, agora sou eu. Agora tá certo. Agora tá certo. Agora pra mim continua errado. Tu continua batendo no ar. Não, eu tô batendo na frente do carro aqui, ó. Agora daqui a pouco vai, ó. Olha, assiste a... Ih, vai me matar daqui, cara. Assiste na... Na live aí pra tu ver. Tu é filho da puta, cara. Tô falando, mano. Sai fora. Sai fora. Não tem ninguém batendo no carro, né? Não tem ninguém batendo no carro. Tá legal, tá todo... Ô, meu, tu parecia uma galinha, tá ligado? Botou o pescoço do meu, eu torei. Torei. Para, Guga. Tá. Bom. Ele suma, mano. Que bune, cara. Tava batendo atrás do carro aí, eu parecia na frente, cara. Vou nessa aí. Caralho, mas já, velho? Vai não, mano. Vamos na hora eu vou, velho. Não. Beleza, vai lá que nós vai tá aqui no carro ainda. Daqui meia hora. Não, não, não vai não. Vai lá. Nada pra mudar, mano. Já tava fumaceando pra dentro do carro. Se quiser voltar sábado, a gente vai tá aqui no carro ainda. Caralho, o carro aparece lá na frente. Caralho, o Guga foi pra lá em cima do carro, mano. É. Pera aqui agora. Ai. Ai, que viado. Ah, mas... Olha o carro que sumiu, cara. Não, o carro tá aqui ainda. Calma aí, calma aí. Não, eu tava batendo no carro, ele apareceu longe. Olha lá, o carro me atropelou. Só que loucura. Olha lá, olha lá o carro andando. O Arthur já fugiu o carro, ó. Ah, olha o Arthur. Eu tô ajeitando pra todo mundo aí, ó. Pra ele ficar direitinho pra todo mundo. Aí, ó, aí, ó. Vamos de novo, então. Aí, agora sim. Essa merda anda ainda, cara. Ih, vai demorar aí, velho. Ai, Guga. Caralho. Foi mal, foi mal. Calma, calma. Tá cortando meio o carro. Ô, Guga, tu não bateu, cara? Olha lá, o cara tá dividendo o carro no meio. Guga, tira a mira de amigo, Guga. Tu tá com mira em amigo, velho. Mas eu não tô nem mirando, velho. É isso que é o problema. Tira a mira de amigo, que ele bate sozinho em amigo. Já tirei. Caralho. Coloca a mira estranhos. Coloca só estranhos, velho. Olha, cara. Coloca estranhos. Estranhos. Coloca estranhos. Sim, tá aqui estranhos, ó. Olha aqui, olha aqui. E aperta a bolinha pra sair. Não combina até pro tipo pra continuar. Estranhos aí tem. Estranhos aí tem. Estranhos aí tem todos estranhos. É bicha! É uma bicha. Tá suave, tá suave. É bicha, o carro é bicha. Não, vem, vem. Não, Guga, vem bater no carro, cara. Mas bate longe de todo mundo, então, se tu bate nos caras. E outra, não segura R2. Só aperta a bolinha perto do carro. Não segura L2, no caso. Vai no cara, Guga. Tu bate em mim só, velho. É verdade, mano. Tô apertando R2 aqui. Foi mal. É, eu tava apertando R2 também. Não, é bolinha, cara. Apertei bola e deu uma porrada na cara do Sam. Eu vim aqui, a gente vai sair. Vou pra casa. O Guga foi embora. Vamos, cara. Desplode, ô bosta. Puta que pariu, cara. Mas que desgosta. Não, 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 Guga. Meu vídeo, cara. Nova, cara. Nossa, nossa. Eu sei que tá voando. Meu vídeo, cara. Meu vídeo. Ah, ô. Tá louco. Depois o DJ vai te mandar abraço, hein. Gente, que desespero, cara. Depois o DJ vão te mandar abraço, hein. Que desespero, cara. Meu vídeo, cara. Meu vídeo, cara. Que desespero, mano. Depois de duas horas batendo no carro, ele vem e explode, mano. Ó, tá quase, hein. A gente tá pegando fogo ali, ó. É só pegar o teu carro e bater. Mano, tá quase nada, mano. Eu vou ganhar até amanhã. Mas não, cara. Aqui, ó. Rapidão. Não, é Street Fighter. Mas tu foi um gringo que chegou e perguntou que merda é essa. Nossa, que merda. Agora ficou um porradeiro bonito. Não, agora vai, agora vai. Que que o outro tá com um RP, cara? Não, pra mim o macho e o certo estão batendo no ar, cara. Mano, se pega você batendo no carro certinho, assim. Pra mim tá todo mundo batendo no carro certinho. Só o Arthur tá batendo fora do carro. Só o Guga. O Guga faz maldade, mano. Tem certeza. Não, não. Já disse. Não fala assim, cara. Não fala com os pneus do carro. Tem que ser tudo, tem que ser na moral, tem que ser na moral. Vou ficar assistindo essa merda de dentro, cara. Vou ter que acelerar o tempo. Não, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Aí, agora não bateu, ó. Que boa, Arthur. Sai ajuda a bater no carro, hein, cara. Deixa eu ver, peraí. Para a palhaçada, tá mandando sair, porra. Quebra a porta, quebra a porta do carro ali. Vai vir polícia, galera. Vem polícia, não se matem aí, não. Oh, peraí. Tá matando, não. Deixa iluminando aí, Arthur. Deixa iluminando, tá bom assim. Já deixei essa merda iluminando, sai daí. Não, não, arranca com a moto, arranca com a mão, com a mão. Sem usar, sem usar carro. Não sai, com a mão não sai. Sai, eu já tirei, eu já tirei uma porrada uma vez na porta do carro. Nossa senhora, hein. Que mão é essa, me fala. Não, mano, na vida real, tô dizendo. Uma vez eu tava com raiva de um carro, tá lá, deu um soco e arranca a porta do carro. Ah, cagado, mano. Arranca a porta, porra. Arranca a porta, porra. Não, é na mão, cara. Não pode ser na moto, não. Mas é só a porta, não vai estragar o carro. Não, não, não. Na moralzinha, na moralzinha, na moralzinha. Ah, já sei. Já sei, já sei. Conseguiu, né, Guga? Fia da mãe. Conseguiu, né, Guga? Fia da mãe. Conseguiu, né, seu viado? Eu tento ir lá fazer parte do negócio. É mentira, Guga. Em vez de você ir lá atrás do carro bater, você sobe no carro, você vem pertinho de mim pra você bater, rapaz. É porque onde eu vou, onde eu vou? Tem gente, eu fui em cima que não tinha ninguém. Dia a dia. Ó, aqui agora. Ninguém chega perto de mim, por favor. Chega perto de mim, eu vou querer bater. Sem querer. Não é eu não, é o boneco desgraçado ali, ó. E preto também, por que que coisa é por um boneco preto, né, cara? É uma força. Faz merda. Olha aí, olha aí, você que tá perto, ó, ó, ó. Olha lá, faz sozinho, cara. Ô, o senhor, um lado aqui, acabou. O paralama sumiu do carro aqui. Pois é, cara, tô vendo aí que desapareceu. Liga a moto ali, Guga, liga a ilumina ali. Não, eu estraguei o farol sem querer, vou pegar um carrinho lá fora. Ah, tá, tu cagou, meu amor. Caguei. Ô, o senhor acha que não sai desse aqui não, hein? Sai sim, sai sim. Não, mas agora é só dar todo mundo a porrada junto que explode. Ó, o Guga iluminou com a bunda, parece um vagalume. Ah não, Arthur. Uma luz tirada na bunda. Que isso, gente? Deu. Olha ali, ó, com o vagalume do bunda vermelho. Ai! Não, 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 dá tiro não, dá tiro não, vem polícia. Não, 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 foi sem querer, foi sem querer. Eu tava trocando aqui. Caralho, velho, eu quero ver quem vai ter coragem, cara. Eu quero ver quem vai ter coragem de saber até o filho que eu postar. Puta que pariu, cara. Mas tem que acelerar essa porra, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Esse carro é imortal, carro Highlander, velho. Não, mas ele vai, cara. Ele vai, ele tá sendo fumaça, velho. Tem que ir, cara. Ô, o botão, o botão aqui, a bolinha quebrou, cara. A bolinha virou uma meia-lua, já. Ele tá mole dele. Fundou. Ai, não é pra fechar a porta, do mundo. Eu e o Mario estamos sincronizados aqui, ó. Pum, 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 pum. Cede aí, cara. Ah, porra, cara. Eu quero fechar a porta, mano. Eu quero quebrar a porta. Tem que ser aqui, ó, a porrada. Aqui vai ajudar antes. Ai, 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 ai. Depois o cara não quer morrer. Aí, ó. Ixi, mano, meu carinha fica dentro do carro. Eu também, tô dentro do carro. Buguei. Só que loucura isso, cara. Não, não, não. Bate Mirtu, não bate Mirtu. Eu não tô batendo. Eu tô batendo. Tá no farol alto. Aí, ó. Só deixar o farol ligado, Guga. Sei. Tem que chegar a polícia, eu não sair daqui, não. Olha ali, eu matou. Será que você dá um tirinho pra cima e vem a polícia, mano? Caralho. Caralho. Não, não. Tire pra cima, não. Só um tirinho. Não, pra, pra, pra... Pra deixar fora o lugar tem que dar um tirinho pra cima. Caralho, Arthur. Tu botou a cara na frente meio da polícia, velho. Meu Deus do céu, cara. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Tomara que vocês fiquem batendo nessa porra. Ah, quer saber? Sai todo mundo de perto dos carros aí. Tô com raiva já. Sai, sai. Não, não, não. Calma aí. Sai, sai. Se ficar, vão morrer. Não, não, não. Ah, caralho. Destruí, mano. Meu Deus do céu. Gente é fraco. Olha, olha, olha. O Guga matou de novo, cara. Eu tava parado aqui. Tá todo mundo vendo. Márcio, você tá de prova, hein. Eu tô parando aqui, ó. Puta cachorro aqui, ó. Sim. Peguei um lugar aqui que eu não mato ninguém, cara. Aí o nego vai e se enfia. Sai, Arthur. Deixa o carro parado. Eu peguei, peguei a técnica aqui agora, ó. Só numa ciota. Ai. O Roger é da banda de moto. Eu não quero bater no carro, mano. Olha que maluco. Não, não, Arthur. Não bota fogo no carro, cara. Não bota fogo no carro, velho. Vai dar uma faída que eu pegar fogo dessa gasolina aí, meu. Não pega. Não pega. Não pega a faísca. Não pega. Não pega a faísca. Seria legal se acontecesse isso, mano. Seria bem mais real. O engraçado é que a gente se presta pra essas porra, cara. Tá que pariu, Eddie. Faz pra fazer raio que dá dinheiro e ninguém quer, daí. Ah. Ô, Guga. Sinceramente, cara. Vão todo mundo. Médio T4, gasolina. Até acabar esse vídeo, cara. Não, não. Vamos fazer na moral agora. Eu vou olhar. Eu vou olhar pro seu corpo caído no chão e vou sorrir, cara. Ô, Guga. Ué? Como assim? Ô, Marcio. Eu fiquei meio com medo, mano, do que tu falou, cara. Ah, vai explodir aqui, velho. Tá meio macabro. Nossa, vai explodir os carros, mano. Vai não, vai não. Vai explodir o outro carro aí, ó. Uau, tem 3D. 3D não. Ó o C4 no chão aqui, ó. Bonitão. Uma porta já foi. É isso aí. Sacado. Vai colocar fogo na moto. Ó, um sinalizador ali. Vai vir polícia, hein. Pô, você quer chamar polícia? Chama. Tudo, Chão. Qualquer tipo de arma chama polícia. Ó, galera. Ó, sai de perto daquele C4 lá, ó. Vai vir polícia, negado. Vai vir polícia, vai estragar nos trocas. Vai dar um tiro no carro, o carro tá cheio de gasolina, ó. Fodeu. Quem tiver com polícia, corre pra longe, hein. Quem tiver com polícia, corre pra longe daqui, hein. De boa. Não tem ninguém com polícia, não. Ó, agora vai, ó. Agora vai, ó, velho. Agora tô sentindo que esse carro vai explodir, cara. Não, olha só como é que já tá o dia, já. Deixa eu ver. Que horas são, já. Cara, já é... 4h30, já tá quase dia de novo. O cara do Street Fighter é tão mais fácil, cara. O cara não bate no carro mais, mano. Ele ficou batendo no ar, esse piadinho. Vai ver, ele pegou raiva de todo mundo, ó. E matou o Raiden. Caraca. Como é que ele caiu, cara? Que boa safada. Ele não quer mais bater no carro, mano. Aí, agora foi. Eu tava com um trauma, com um complexo de Guga. Síndrome de Guga. Bate nos caras dos outros, fechando o carro. Oi! Oi! Aí o cara fala, vamos... O cara desce direto na minha facada aqui, ó. Vamos fazer uma racha pra ganhar dinheiro. Não, vamos destruir um carro. Não, vamos todo mundo ficar batendo um carro da polícia. Até ele explodir. Pô, Márcio. Pô. Se vingar, né? Safadão. É mais ou menos. Caldo demônico. Explode essa merda. Lá toma no cu, porra. Essa merda. É de metal, essa porra. Ele é adamante, essa merda. É feito com o que? Essa porra. Fala pra mim. Fala demônico. Tá amanhecendo, cara. Deixa eu tirar uma foto nesse. Ô Sam, eu pretendo só ver o GTA amanhecer, cara. Não, cara, aqui ó. Tô com um pressentimento agora, galera. Agora ele vai, velho. Agora ele vai explodir esse carro. Agora vai. O cara, eu fiquei a pegar porra de um carro blindado pra fazer essa palhaçada. Não muda nada o carro, mano. Não mudou nada, né? Nem pumaça sai, cara. Pois é. Acabou de restaurar pra mim aqui, ó. Tá novinho de novo. Ah, tá. Tá novinho. Ó, ó Sam. Tô nervoso, hein, mano. Ó, no capô. Já no capô. Não vem com o C4 aí, caralho. Não vem com o C4 aí, não. No capô. Chega, mano. Chega. Não pode bater no C4? Será que explode? Mano, tá louco? Tá no capô aí, ó. Será que explode? Vamos fazer o teste. Basta um clique aqui, ó Sam. Não, não, não. Esquece clique, caralho. Arranca esse botão fora. Foda o cara acertar, né? Arranca esse botão fora. Ah, vamos tentar bater no capô um pouco. Não, Arthur. Não, 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 Arthur. Eu vou matar ele pra sair o C4 dali, cara. Não, mata não. Mano, o Márcio vai dar uma porrada nesse C4? Essa porra vai explodir? Saiu. Saiu, saiu. Eu tô tentando acertar, saiu. Não, saiu. Caralho, velho. Ai, caralho. O Arthur tentou na frente do tacado atacado, velho. Eu tô batendo no carro, tô batendo de lado, essa merda. O detalhe é o seguinte, cara. Já furou dois pneus do carro, cara. Tudo na machadada, velho. Vamos tentar furar mais um. Cara, maneiro. Legal ou não, cara? Ligou o C4 aí, tá certo? Não. Opa, não peguei machado nada. Tem que largar o C4 mais ou menos aqui assim, ó. Acho que aqui vai. Aqui assim, ó. Não, o nego vai explodir o carro. Tem o C4 ali do lado ali pra quê, mano? Cara, o carro me atropelou, velho. Nossa, vai, vai, continua, continua. Arranhou aqui do lado, arranhou aqui, ó. Arranhou! Porra, velho. Ai, caralho. Arranhou, arranhou. Nossa, esse carro tá parecendo um pastel, cara. Um pastel, cara? O que tem a ver com pastel esse carro, velho? De flangos. É estranho esse pastel que você come aí, mano. As passões de Porto Alegre estão diferentes daqui do Novo Hamburgo, mano. Puta que pariu. Aí, vamos ver. Foi atropelado pelo carro, hein, parado. Eu tô tentando acertar, mas acertado, mas tá ruim. Para, Guga. Foi mal, foi mal. Foi mal, e tu quer vir me matar, tá vendo? Mas você é ruim, cara. Eu auto-atropelei de novo com o carro, que merda. Ele vai explodir daqui a pouco. O Roger tá batendo no vento. Calma aí, que que o Roger tá fazendo sozinho ali, cara? Tô batendo no carro, cara. Que carro, cara? Cachaceiro, não tem nada aí, cara. Ah, o Arthur tá batendo no nada. Aqui eu tô batendo na C, qual? Onde é que eu tô pra você? Tô dentro do carro? Não. Não. Agora engrenou a porrada, que eu gosto que vai, hein. Vamos botar todo mundo pra tacar a gasolina nessa porra ali. Explodiu mais um pneu, hein. Mais um pneu foi pro saco. Ah, é bom, cara. Isso é um bom sinal. Bom, cara. Isso é bom. Oi, ó. E se eu disser pra vocês que eu já gravei dois vídeos de 15 minutos dessa corrida? Ah, cara. Ah, cara. Eu só tenho fé, cara. Ah, vai sim, cara. Tenho certeza que vai, velho. Ah, pra que a gente me chamar? Me libera a moto que vai pegar ela, mano. Ah, caralho, Arthur. Você insiste, cara. Insiste em me matar, insiste em destruir o carro. Não, não. Eu te matei de propósito, cara. Arthur, me libera a moto que vai me pegar ela aqui em abril. Mas ela tá liberada. Acho que ela estragou, cara. O cara explodiu ela. Ah, explodiu. Cara, você tem que explodir esse carro, cara. A gente tem aquela demolição lá de bate-bate com os carros lá. Eles explodiram. A moto tá no chão tostado e o Hugo vai pegar ela. Entra aí, geral. Vamos dar uma volta pro cara. Vamos dar uma bando, cara, então. Vamos dar uma bando. Vamos dar uma bando. Vamos dar uma bando. Tropele o Marcio, vai. Tropele o Marcio. O carro não anda, meu. Ó o pneu. Entra aí, Marcio. Não, não. Tem espaço. Não, Marcio. Não, Marcio. Vem aqui, Marcio. Vem aqui. Não, não, não. Não, não. Tropele o Marcio, meu. Vamos namorar, vamos namorar. Vamos destruir o resto do carro agora na porrada. Ah, caralho. Eu falei. Esse cara insiste em bater em mim, mano. Tirei a porta aqui, ô, cuzão. Valeu, cuzão. Tirei a porta com a porrada, ó. A porta já tava fora um tempão aqui pra mim. Não, pra mim eu cheguei ela agora. Pra mim caiu agora. É. Arthur, não, 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 Arthur. Arthur, de boa, velho? Ele tá andando... Ele tá andando de boa. Ô, meu Deus do céu, cara. Deu uma fora na minha nuca, velho. Eu vi. Que merda. Ai, caralho. Esse cara insiste em bater em mim, mano. Os caras não sabem empurrar. Os caras não sabem empurrar. Os caras não conseguem empurrar. Tem que ficar batendo. Não, cara. Os caras tem que ir pro saco, velho. Não tem mais peça aqui. O paralama de cá não existe mais. Caralho, mano. Só podia ser preto esse boneco do Guga mesmo, cara. Olha os fios, meu. Olha os fios, meu. Só podia ser carioca esse boneco do Guga mesmo. Aí, aí tudo bem. Preconceito, pode. Possível, né? É, isso aí. What? Nós tava batendo... Nós tava batendo simultaneamente ali, ó. Caralho, mano. Consegui arranhar aqui atrás também, hein, galera. Tamo junto, todo mundo. Caralho, mano. Por que que eu não tirei, já? Por que que eu não tirei? Ah, tá pegando fogo. Não, pegou fogo, não. Foi por causa dos tiros, cara. Pô, o cara deu tiro e estragou o vídeo. Por que deu tiro? Tu deu tiro. Foi o Roger. Eu tô aqui no mato aqui, pô. Você tá dando tiro aí de cima, cuzão? Não, tá louco. É. Ah, cara, para. Pô. Vamos botar álcool na... Minha mira tá uma porcaria, velho. Agora não tá mais. Porcaria. Ah, estragou, agora não dá nada. Olha ali, ó. Não pegou fogo, cara. De volta pra cima. Não, explodi não, explodi não. Caralho, essa merda não explodiu, merda. Apagou. Olha o Google ali, ó. Ô Google, tá dando tchau, Google. Ele jogou... Tá dando tchauzinho. Caralho. Tá jogando gasolina no carro, eu jogo água. Não fogo. Eu não sei também. Eu achei que eu tava jogando gasolina. O Sam me matou na boa mesmo, cara. Que bem. É, mas também uma só. Ah, tá chovendo, cara. Por dia que apagou fogo. Mas aquele fogo lá foi de tiro, galera. Não foi de... Não foi de forrado, não. Olha. Que tiro. Ô Sam, você quer ficar até que dia aí, cara? Essa porra não vai explodir. Será que você não se tocou ainda, seu merda? Não vai explodir, ô Joe. Tá estragado, cara. Nem deve entrar no carro mais. Pô, estragado, cacete, cara. Isso não vai explodir. Tenta entrar no carro. Tenta entrar no carro. Procura uma igreja, cara. Ah, não. Chegou. Nossa, quem falou isso? Gustavo, né, velho? Tá irritado. Pô, você não tá bem, cara. Você tá se irmando que esse carro vai explodir. Não vai, mano. O Roger deu dois tiros no carro lá, velho. Com a sniper. Deu, Roger? Tu deu, Roger? Hã? Eu? Dei tiro. Ele não entra no carro mais, velho. Eu dei tiro. Se não fosse tiro, não tinha pegado nem fogo, cara. Sim, foi dois tiros que ele deu. Então, por isso mesmo. Mas se não tivesse dado tiro, não ia nem pegar fogo. Não, mas vídeo com cheat é foda, né, meu? Agora os fãs vão ficar tudo desapontados. É claro, cara. É isso aí, cara. É isso aí, galera. Valeu por assistir aí. O carro não explodiu. Mas... Tamo aí. Se inscreva no canal. Se gostou, dá like. Valeu. Tchau. 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 Tchau.